Pastor Alemão vs Bordekolle Qual o melhor cão de pastoreio do mundo? Tamanho O Bordekolle alcança 53 cm no ombro com 20 kg, enquanto o Pastor Alemão alcança 65 cm com o dobro do peso. Ponto para o Pastor Mordida O Pastor Alemão morde a 238 PSI. Já o Bordekolle no nosso experimento, um exemplar de 20 kg, alcança 130 PSI. Ponto para o Pastor Alemão Inteligência Esses cães têm 95% de chance de assimilar um comando na primeira tentativa, com apenas 5 repetições para aprender algo novo. Mas não diminui os méritos do Bordekolle, que é o primeiro entre 129 cães. Ponto para o Bordekolle Resultado Se detalharmos a funcionalidade desses cães, podemos destacar que O Pastor Alemão foi desenvolvido para grandes realizações. Isso inclui tração, guarda-busca, apreensão e salvamento. Por isso, mais constituição física. Já menor e igualmente atleta, o Bordekolle pode caminhar facilmente por 50 km de destaque e estamina. O Pastor Alemão pode se tornar mais agressivo devido à personalidade de guarda e vence esse duelo por 4 a 2. Se considerarmos o cão mais polivalente e forte, o Pastor Alemão é o melhor cão de pastoreio. Nessa ocasião.